Se não você não tivesse dormido comigo esta noite, não é a Hugo. Eu mesmo, sendo Dóris, estaria acabada. É isso. O que você tem na cabeça, hein, Dóris? Como assim que eu tenho na cabeça? Você não ouça dizer o que você está pensando, viu? Que eu volto a ficar enjoada. Você tem prazer em espizinhar a vida dos outros, né? Espinhar? Ora, francamente, você está sendo injusto comigo. Injusto? Você gosta de sentir parte, você gosta de encher o saco dos outros. Não, não, não. Você colocou esta coisa dentro de mim. Ai. O que foi, Dóris? Não sei, Hugo. Tenho a impressão que este pequeno alien me chutou. Ai, bom, que susto, né? Toda criança, depois que cresce um pouquinho na barriga da mamãe, chuta. Sabia? Pois, muito bem, sua pequena criança crescendo no ventre de sua mãe. Você trata de se comportar assim, senão quando você sair daí você vai se ver comigo. Ai, ai, ai. Ai, ai. O que foi? Chutou de novo. Forte? Sim, muito forte. Fez muito bem. Hugo! Preparado o lanço do beijo? Isso. Esse trabalho que você vai fazer é bom. Porque ai você articula esse lanço lateral. Tá. É bom também. Esse lanço do beijo você tem que massagear muito, para ele ficar carnudo. Eu tenho um beijo meio contraído. A mulherada gosta desse lanço do beijo carnudo. Então, olha só, tu vem. Vem certo o que tu vai fazer, entendeu? Virou a criança, inverteu uns 45 graus, mais ou menos, e foi. Entendeu? Não, Fabinho, você não pode abrir muito a boca assim, tá estúpida demais, meu filho. Tá abrindo muito a boca. Ah, não sei, pô. Não, se abrir a boca assim, a mulherada vai sentir logo teu instinto canibal, entendeu? Não é bom. Entendeu? Volta, olha só. Ah, não pode ir muito pequenininho se for assim também, ó. Assim? Não dá pra botar a língua. Não, não é que botar a língua, mas vai pensar que tu tá usando dentadura. Ah. A praia não é essa também, entendeu? Tá sacana? Tá, então vamos de novo, vai. Tá, olha só, cara, quero cara, cara sexo. Vem comigo, faz a cara sexo. Isso. Olho sexo. Sim, assim, assim? Isso. Não, dá mais essa rir, mais aqui, ó. Veio pra ela agora. Virou. Mandou. É isso, mãe. Não, olha, de lado, de lado, isso. Pronto, Letty. Tá amassando, mocotá. Você não sabe... Tá bom, não, não, eu fico de lado, né? Vai encaixar um rosto no outro. Ah, tá, entendi, entendi. Mas e aqueles beijos assim que ficam torstos, todas? Ficam assim, babando. O que que é? Por que que fazem isso? Isso é estilo, cada um tem o seu. Quando você ficar mais velho... E qual é o teu, mocotá? Pega aí que eu te beijo na boca, Fabinho. Nossa senhora. Não, foi só uma pergunta imbecil. Fabio, olha só. O importante, o necessário, o básico do ato beijatório é uma coisa que não pode faltar, entendeu? Já sei, paixão. Que paixão, o quê, Fabio, entendeu? É uns prezinhos de hortelã básico. Olha só. Presta atenção. Surpresinha. Sabe o que é isso? O que é isso? É um kit beijo pra você. Ai, eu, amor. Obrigada, cara. Você que dá um filho pra mim, um irmão, que não sei. Valeu, obrigada. Olha só, deixa eu te explicar. Sou aqui, a doceira. Torna o seu beijo mais refrescante, mais gostoso. Um gosto primaveril das primeiras flores de setembro, entendeu? Veja bem. Vamos lá, que tem. Esse é o crime com a mulherada. É o sprayzinho de hortelã. Gostoso? Pode. É básico. Isso é criminal, entendeu? Deixa ele aqui. Ah, delícia, né? Essa goma, eu chamo de goma help. Não gostou? Que isso? Isso que dá o tchan. Essa goma aqui é goma de emergência. Goma help. Tomou é loucura. Deixa eu ver se é melhor que esse. É pro ar, tá? Não, já pode virar aquele bapho de borracha que tu fica. Garoto bom. Isso aqui, olha só. É a pastinha. Você gostou da goma, né? Por quê? É a pastinha necessária. Isso, cara, isso passa no dente, fica brilhando lá, rapaz. Isso, neném. Boa, moleque. É, fica uma coisa louca, né? Olha só, essa escova, ela tem um material, não, deixa eu te explicar. Isso passa no dente, fica um espelho. Se tu escovar, olha daqui, eu me vejo no teu dente. É uma loucura essa escova, dá um trato na criança. Que loucura, hein? Escovou muito o dente no colégio quando era pequeno. Vem cá, isso aqui, tá bom, Fabinho, tá bom, filho, tá bom. É só pra testar, depois tu escova em casa. Isso, olha só. Isso aqui é pra tu dar aquele toque final, depois pra não ficar todo babado. É. Bom, depois, Fábara, vai dar um show com esse kit. Ah. Menino, tu vai superar o chefão aqui. Não existe uma boa razão pra você ter dormido na casa da Doris. Ela ficou com medo de dormir sozinha, foi isso. Ah, e só às três da manhã que ela foi perceber isso. Você não conhece a peça? E será que eu posso saber o que o senhor fez pra ela pegar no soninho? Contei uma história aí pra... É tão absurdo que eu tenho que acreditar. Olha, Hugo, mas eu não tô aguentando mais, entendeu? Quem não tá aguentando mais sou eu, Joana. Quando é que aquele raio daquela droga daquele ano vai ficar pronto, hein? Logo. Olha, mas não grita comigo não, que eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Aliás, a minha participação nessa historinha aí é de simples e desprivilegiado espectadora. Eu vou dar minha aula, tá? Tchau. E aí E aí E aí